Ontem, os moradores do bairro Santo Isabel, em Cuiabá, levaram um susto no final da tarde. Um tiroteio envolvendo a polícia militar e foragidos resultou em morte. O Bruno Pinheiro, que está sempre no rastro da notícia, conta tudo pra gente. O que aconteceu durante a tarde, chovia bastante no momento, no Santo Isabel, aqui em Cuiabá, quando a polícia recebeu informação de que criminosos haviam deixado a penitenciária e estavam na região a fim de novas vítimas e cometer novas ações. A polícia recebeu informação do modelo e quantos homens estavam no carro. Logo após isso, uma perseguição. Um acompanhamento policial foi realizado. Essa câmara de segurança registrou o exato momento que inicia a perseguição. Os homens fogem da polícia. Uma barreira é montada. Os policiais deixam a viatura, começam a disparar contra o carro e mesmo assim, eles revidam. Mas continuam a fuga. Uma arma de fogo do militar chega a cair no chão. Em instantes depois, durante o confronto, um homem acabou morrendo e os outros dois foram detidos e levados para o CISC do Verdão. O tenente Coronel Dias acompanhou toda essa ocorrência. Nós fizemos a abordagem, fomos recebidos a tiro e nós revidamos esse tiro, tá? Então são três pessoas que saíram recentemente da cadeia, né? Tem uma vasta passagem criminal e tem um com prisão preventiva. E eles relataram que estavam unidos para realizar outro roubo. Então, mais uma vez, agradecer aqui o apoio da Rotam, por esse sempre estar do nosso lado, nos apoiando, tá? Falar para os policiais o seguinte, ó. Você aí que não sabe da vida do policial, a gente se reúne sempre preocupado com a situação do cidadão. E quando chega nesse momento, é porque nós já vemos fazendo um trabalho muito sério na região. E quando a gente faz um patrulhamento sério, inevitavelmente nos é apresentado esse tipo de situação. Então, mais uma vez, a polícia militar está fazendo frente de forma séria e responsável e que deu nesse resultado aqui hoje. Durante o confronto, por pouco, o vendedor de uma loja não acaba ferido. Ele vai na porta olhar o que está acontecendo quando a vidraça acaba sendo atingida. A polícia continua acompanhando esta região e saber se outro veículo estava dando apoio a esta ação criminosa. Susto, um susto grande. Você imagina, principalmente esse rapaz. Você pode ver que no final da cena ele levanta a blusa e fica vendo se ele está ferido ou não. Mas, graças a Deus, o rapaz que foi da vidraça, ele realmente só teve uns estilhaços que pegaram nele, mas nada grave, está tudo bem com ele, graças a Deus.